Envolve assassinato e aí... Enfim, eu não vou dar mais spoiler não. Só assistam e me contem o que vocês acharam aqui nos comentários porque eu quero muito saber, tá bom? Oi gente, eu sou Natália Romualdo, sejam bem-vindes a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda segunda, quarta e sexta-feira à noite que é quando tem vídeo novo. Toda segunda a gente tá fazendo live por aqui às 8 horas da noite. Então se vocês quiserem ficar mais pertinho da gente é só colar nessas lives porque tá sendo assim, gente. Só babado, tá vendo? Até o pessoal daqui do bairro tá concordando, tá até soltando foguete, tá vendo? É sobre isso. Então essas lives estão sendo o quê? Babado, confusão e gritaria, entendeu? E aí toda quarta-feira tem vídeo às 8 horas da noite aqui comigo e na sexta tem vídeo às 8 horas com a Maristela. E aí se você quiser ficar ainda mais perto da gente você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Somos arroba papo de preta no Facebook, no Instagram e no TikTok. E se você quiser contribuir financeiramente com esse canal você tem três opções. Você pode comprar algum dos itens da nossa coleção em parceria com a Chico Rei porque temos camisas, canecas, capinhas de celular e muito mais. Você pode, no caso, se tornar membro desse canal e aí você vai pagar R$7,99 por mês pra ter acesso a alguns benefícios exclusivos ou então você pode contribuir com a Vaquinha Online que a gente criou pra apoiar financeiramente esse canal também. Então vocês decidem, vocês escolhem. Só não deixem, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever nesse canal também se você for novo ou nova por aqui. Beleza? Chega de falação e vamos embora pro vídeo porque hoje eu tenho duas indicações de produções que têm aí um certo protagonismo negro e que estão disponíveis na dona Netflix. Eu sei que não está fácil ter Netflix nos dias de hoje eu sei disso, gente, mas assim, né? Enfim, procurem por essas duas produções se vocês puderem porque vale muito a pena assistir. A primeira delas, gente, eu fiquei completamente encantada, completamente apaixonada pelo filme A Fera do Mar. Gente, assim, a protagonista, ela é um show à parte, sabe? Ela é uma menina negra e ela é tão incrível, mas tão incrível que assim, no trailer do filme você já nota isso. E aí acaba que a história contada gira muito em torno dela, né? Porque ela vivia num orfanato porque os pais dela foram mortos durante uma caçada porque eles eram tipo caçadores, assim. Acho que é tipo caçadores, né? É piratas, acho que é piratas, sei lá, caçador, não sei. De feras do mar, né? Que aí, no caso, existia toda uma história de que essas feras atacavam as pessoas e que os humanos tinham que ser inimigos dessas feras e tal. E os pais delas, dela, morreram numa dessas lutas. E aí ela foi pra um orfanato, mas existia um capitão que era o capitão corvo junto lá com o seu... Não sei se é imediato que fala, né? Que eles eram, assim, a nata do que tava tendo com relação a esses caçadores, a esses piratas, né? E aí eles tinham matado várias feras e tal. E aí essa menina resolve que vai se juntar à equipe deles, que vai se juntar à... Como que fala, gente? A tripulação. A tripulação desse navio. E aí, gente, ela é tão incrível, ela é tão maravilhosa que não tem como você não se apaixonar por essa criança. E ela, assim, é... Ai... Enfim, gente, o filme é tão real... A animação tá tão bem feita. Eu vi várias pessoas comentando na internet sobre a questão do mar, né? Que o mar dá aquela sensação que realmente, assim, que vai invadir a tela do seu celular de tão realista que é. Então tá uma animação muito bem feita. É claro que não é uma animação perfeita, né? Em vários sentidos, por exemplo, com relação à história que poderia ter sido melhor desenvolvida, que ficaram algumas lacunas que a gente não sabe o que aconteceu, não sabe como que aconteceu e, pelo jeito, vai ficar sem saber porque, enfim, né? Talvez não tenha uma continuação desse filme. Eu recomendo muito que vocês assistam. Assistam com crianças pretas porque eu acho que vai ser, assim, de grande representação para essas crianças ver essa menina tão maravilhosa fazendo tanta coisa, assim, sabe? Tanto... Ai, ai... Eu fiquei, assim, com vontade de ser aquela menina, sabe? De ter aquela coragem toda dela e de... Ai, de ser incrível igual ela mesmo, sabe? Então assistam esse filme porque, assim, eu, sinceramente, achei maravilhoso. E aí, a minha última recomendação, só que antes eu queria pedir para você, se você não deixou seu like, já deixa o seu like aqui e deixa nos comentários também se você tem outras recomendações de filmes, de séries, de livros que tenham protagonismo preto. Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber, beleza? E aí, a minha última recomendação é de uma outra produção da Netflix. Vocês não me conhecem, gente. Ai, essa... Ai... É muito incrível a forma como a história é contada porque conta a história de um cara negro que ele conhece uma mulher negra e fica louco, assim, com ela, se apaixona e tal. E aí, eles vivem uma história de amor e tudo mais, só que desde o início você já nota que tem alguma coisa muito estranha com aquela mulher. Né? Só que o protagonista, ele estava lá, né? Tão encantado, tão envolvido que ele não estava percebendo nada. Até que um belo dia a tal da mulher some. E a mulher sumiu e aí ele fica desesperado porque ele vira e fala, mas gente, como assim que a pessoa desapareceu do nada? o que aconteceu? Aí ele vai, coloca cartaz nas ruas anunciando que ela estava desaparecida e que não sei o que e vai na polícia e que não sei mais o que. Ele faz e acontece para encontrar a mulher. E aí, gente, dá muito ruim. Eu só vou adiantar que dá muito ruim nessa história toda e que vocês precisam assistir porque eu fiquei assim, gente, então, a todo momento você acha que eu saquei, eu saquei para onde isso aqui está querendo me levar. Eu sei para onde isso vai. Eu sei qual que vai ser o desfecho. E aí, vem eles e vira e fala, não, 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 não é isso. Não é nada disso. Calma aí. Entendeu? O tempo todo é desse jeito. Até no final mesmo, o final, assim, deixa um, uma enorme interrogação e você fica, tá, tipo, e aí? E agora? Sabe? Então, quero uma segunda temporada para ontem. Eu espero que tenha essa segunda temporada porque não é possível, gente. Não é possível que não vai ter uma segunda temporada. Sabe? Porque, assim, envolve assassinato e aí... Enfim, eu não vou dar mais spoiler, não. Só assistam e me contem o que vocês acharam aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Tá bom? Essas foram as minhas indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixem o seu like, já compartilhem para outras pessoas. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.